Mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 vão poder sacar as cotas do PIS por idade. Para isso, é necessário ter sido cadastrado no PIS-PASEP de 1971 a 4 de outubro de 1988. Que o empregador tenha contribuído com o fundo e que o trabalhador não tenha sacado os recursos. Aposentados também seguem o calendário, que vai funcionar da seguinte forma. A partir do dia 19 de outubro, poderá sacar quem tem 70 anos ou mais. A partir de 17 de novembro, começam os pagamentos dos aposentados. Por último, de 14 de dezembro em diante, saque liberado para mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65. A medida vai beneficiar 6 milhões e 400 mil brasileiros. Vão ser injetados 11 bilhões e 200 milhões de reais na economia. O pagamento vai funcionar da seguinte maneira. Até 1.500 reais, o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento, apenas com a senha Cidadão. Até 3.000 reais, também é possível sacar nos terminais de autoatendimento, com cartão Cidadão e senha. Já nas gotéricas e caixa aqui, é preciso levar cartão Cidadão, senha e mais, documento oficial com foto. Acima de 3.000 reais, é preciso ir à agência, apresentando documento oficial com foto. Clientes da caixa vão receber automaticamente, sem necessidade de adesão, em conta corrente ou poupança, conforme o calendário. Para mais informações, acesse o site www.caixa.gov.br barra cotas FIS ou baixe de graça o aplicativo Caixa Trabalhador. Outra opção é ligar para o serviço de atendimento ao cliente 0800 726 0207.